Países com jogadores que foram melhores do mundo antes de 1995. Até 95 a bola de ouro não era válida para o mundo inteiro. Países que tiveram apenas um jogador. Bulgária, Dinamarca, Hungria, Escócia, Rússia, Tchecoslováquia, Espanha e Moçambique. O Eusébio nasceu em Moçã, porém na época era colônia portuguesa. A Ucrânia e a Argentina tiveram duas lendas, mas não era só europeu? O Silvore e o Di Stefano se naturalizaram italiano. Os Triforos, Itália, França e Holanda. Eita época de ouro. E por último, os gigantes do século XX. Alemanha e Inglaterra. Ah, se fosse mundial, o Brasil teria dominado. E dessa, você sabia?